Então, por favor, gente, para, vocês estão vindo aqui, vocês estão falando um monte de coisa, estão assim, sabe, pô, me mergulhando, eu não sabia de assunto do meu filho, eu não sabia que meu marido tinha postado nada, eu não sabia que meu filho tinha postado, eu não sabia que Pablo tinha postado, eu não sabia de nada. Eu só fui descobrir quando eu peguei o meu celular, comecei a ver que estavam entrando mensagens relacionadas a isso, eu não sabia o que era, eu consegui ligar pro meu marido, eu consegui ligar pra minha família e saber o que estava acontecendo. E aí vocês me cobram que vocês querem uma atitude, vocês estão querendo que eu faça o que, gente? Vocês estão querendo que eu faça o que? Que eu saia daqui do hotel, entre lá na minha casa, mande tudo, pegue minhas malas, minha filha e suma. É isso que vocês estão querendo que eu faça? Vocês acham que é simples assim? É isso? Pô, pimenta no rabo dos outros é fácil, é mole, né? É fácil assim que você resolve uma vida. Doze anos de casada, aí eu saio, aí houve uma discussão, bate-bate, um desentendimento por internet, entendeu? De família, e aí vocês querem que eu tome partida e que eu decida a minha vida desse jeito. Pô, cara, vocês são muito... É uma hipocrisia do caramba. Pô, hoje eu já fui parar no hospital, eu não tô legal, entendeu? Todo mundo me... Falando um monte de coisa. Pô, relaxa, gente. Deixa eu me situar das coisas, deixa eu voltar pra minha vida normal. Deixa eu conversar com as pessoas que eu preciso conversar. Eu não tenho que resolver nada com vocês. É com vocês que eu tenho que resolver. O problema não é com vocês. Aí eu tenho que vir aqui e ficar dando satisfação da minha vida. Pô, quem sabe o que eu vivo dentro da minha casa sou eu. Não é vocês. Ninguém sabe o que eu vivo dentro da minha casa, pô. Aí vocês me olham sorrindo com meu marido. Meu marido ficou aqui fora me defendendo. Ele tomou as minhas dores, sim. Ele não tá errado, não. Quando ele me viu triste porque ele me conhece, ele sabe o que eu estava sentindo como eu estava, ele saiu de minha defesa. Foi isso. Ele não aceitou. Quando ele viu que as pessoas estavam falando que... Ah, que eu, amiga de todo mundo, não é amiga de ninguém. Que eu não era a prioridade. Onde as pessoas passaram três dias me ignorando dentro da série. Onde eu chegava, elas se afastavam de mim. Onde elas estavam na fogueira falando. E eu via que elas estavam fugindo de mim e falando ali de mim. Ah, mas... Estavam falando. E ele, como marido, por me amar, ficou... Quis avisar. Quis fazer o caramba. Quis invadir. Mandou helicóptero. Mandou carro de sol. Tudo que ele pôde fazer pra poder tentar me ver melhor. E pra abrir os meus olhos, ele fez. E isso não é um erro. Do mesmo jeito que eu estava lá dentro, brigando por elas. Botando o André, sobrando o André no resta 1 pra salvar a Bia. Que eu conheci há três meses. Que pouco sei sobre a história dela, mas o pouco que sei eu comprei pra mim. Ele estava aqui fora fazendo o mesmo. Ele estava aqui fora fazendo o mesmo. Com a diferença que nós estamos juntos há doze anos. E eu estava ali dentro, guerreando por conta de pessoas que eu conheci há três meses. Eu estava lá sendo pura, verdadeira, sendo eu. Não tem vídeo meu falando mal delas. Então assim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Eu não me incomodo. Falaram, fiquei chateada. Valeu. Mas eu postei ontem aí pra vocês. Eu falei, pra mim tá tudo bem. Era coisas do jogo, sabe? Fica todo mundo muito atribulado. É louco, a gente tem saudade. A gente tem vontade de vir embora. Daqui a pouco a gente tem vontade de ficar, sabe? A gente se espera por qualquer coisa. Quem não é como eu, acabei comprando dores dos outros. Se vocês forem analisar, se vocês forem pegar. Para lá, por favor. E olha. Entendeu? Ao invés de vocês ficarem aqui vindo. Para, por favor. E puxa o conteúdo. Porque ele podia ter ligado e falado ao invés de fazer isso. Ridículo a parte do Ronaldo. Porque ficou... Extrapolou um homem maduro, adulto. E foi lá e respondeu. Ridículo do Pablo. Porque não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. É uma pessoa atolada até o... Atolada até o... Não tem direito. Para abrir a boca e falar nada de ninguém. Principalmente do meu filho. Entendeu? Então assim. Estão todos errados. Só que o que vocês estão fazendo? Vocês estão me colocando. Parece que a errada sou eu. Ah, porque eu sou manipulada pelo marido. Porque é o relacionamento. Ah, porque eu deixei ele falar no meu lugar. Gente, vocês tem noção que eu estava ali? Sem celular. Sem saber o que estava acontecendo aqui. Ele falou porque ele estava vendo. Ele foi convidado para... E prestem atenção. A única discussão que eu tive lá. Por mim. Por mim. Foi com a Babi. Relacionada. Que ela me passou de louca na situação com o Chai. A única. Todas as outras discussões foram defendendo pessoas do meu grupo. Então assim. Por que que eu posso dentro de um reality comprar um monte de pessoas defendendo pessoas do meu grupo que eu conheci há três meses. E o meu marido aqui fora. Não pode que me conhece há 12 anos. Se nós temos uma filha. Não pode comprar... Me defendendo onde ele viu que ele achava que algo errado estava acontecendo. Era a visão dele. É um direito dele também. E está tudo bem. Entendeu? Para mim aqui. A única coisa que não poderia ter acontecido. Era esse lance de família. Porque se roupa suja a gente lava dentro de casa. Então para mim isso foi ridículo. Ridículo. E ridículo da parte de todo mundo. Ridículo da parte do meu filho. Que quando ficou... Bom, boa noite. Até agora. Eu estou na minha. É uma história que não me interessa. Tá? Que não faz parte da minha vida. Mas aí. Não vem falar mal do meu filho. Entendeu? É o meu filho. E ele falou dentro da razão dele. Sabe por quê? Quem cuidou da sua filha. Foi ele. Foi ele que levou no McDonald's. Foi ele que levou no shopping. Tá? Quando o pai viajou para trabalhar. O seu filho. Não foi lá cuidar da irmã. A sua mãe não foi lá cuidar da sua filha. Entendeu? Quem foi? Foi o meu filho. Foi a minha nora. Então como que agora você vai numa rede social. Falar que o Pablo está por aqui de errado. Você não sabe não? Quem cuidou da sua filha não? Então eu vou te falar. Era a Pablo e a minha nora. Entendeu? Então olha. Fala do seu filho. Fala da sua filha. Fala do seu marido. Mas não fala do meu filho não. Entendeu? Meu filho está aqui com o quê? A errada disso tudo aqui é você. Entendeu? É você. Entendeu? Se tem alguém aqui que é por aqui de... Vem aqui falar. Porque eu estou cheia. Pablo já colheu muitos frutos ruins dessa história toda. Entendeu? Dessa história toda. O único que colheu muitos frutos ruins foi o meu filho. Então chega. Fala da sua vida. Da sua história. Do seu filho. Da sua filha. Do seu marido. Para mim. Entendeu? Agora não fala do meu filho não. Ou você quer falar do meu filho. Fala para mim. Entendeu? Fala comigo. Fala na minha cara. Porque o meu filho foi um... Entendeu? Fez o teu papel. Fez o papel do teu filho. Da tua mãe. Para você vir na internet agora. Falar que ele é todo errado. Que ele está por aqui. Isso aqui. Ele está por aqui por causa de quê? Ele é errado em quê? Fala aí. Teu filho é melhor do que o meu filho em quê? Entendeu? Vai lá. Porque tem que falar comigo. Comigo. Você é mãe. Eu também sou mãe. Entendeu? Se você está... Não tem nada a ver com a tua vida não. Agora não vem falar do meu filho. Meu filho já colheu muitos frutos ruins por causa de você. Entendeu? Então bora parando. Bora parando. Tá? É só um aluno que eu estou te dando.